Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Como sempre, é muito bom recebê-lo aqui. Galera, hoje nós vamos jogar Assassin's Creed Mirage na nova missão. Na verdade, é nova pra mim, né? Eu acredito que muitos de vocês já tenham feito ela. É a missão das mil e uma noites, né? Os 40 ladrões. Todo o lance lá de Alibaba e os 40 ladrões está incluso como uma missão de pré-venda. Originalmente eu não tinha isso, né? Até comentei com vocês em live e tal. Pô, Kalil, como é que você conseguiu? Caras, foi abrindo uns arquivos aí muito loucos do PC. Eu estou jogando no PC agora aqui, nessa versão que vocês estão vendo. E aí eu consegui desbloquear essa missão, né? Então, por conta disso, obviamente, eu quero fazer. Já que eu não tive ela no meu jogo, eu quero jogá-la com vocês. Basicamente, o que você precisa pra desbloquear essa missão depois que você tiver feito o download? Depois que você tiver feito o download, tá? É um conteúdo separado. Seja independente da plataforma que você tiver, você tem que fazer o download, tá bom? Então, vamos lá. Depois que você fez o download, você vai entrar aqui no mapa do mundo. E lá, no primeiro biro, na primeira sede dos assassinos, lá em Harvia, tá vendo que aparece aqui um símbolo novo? Tá vendo? Uma dança com ladrões. Galera, é aqui o BO todo, tá? Depois que você, basicamente, mata, eu acho que o primeiro, o primeiro membro da ordem, ao chegar nessa sede, né? Você já vai ter acesso a isso. E vamos lá. Aliás, tá rodando muito bem no PC. Eu tô com todas as configurações no Ultra. Tá suave. Ó, tá ali, ó. Ó a danada aqui. Um pedido de Murjana. A filha de Ali Babá. Um comerciante rico além da conta. O que será que a filha de um comerciante famoso quer? A que diz que é para encontrá-la fora dos portões de Bagdá? Tá. Já arrumo a legenda, tá, pessoal? Pedido de ajuda de Murjana. Oculto, meu nome é Murjana. Um velho amigo chamado Besh me indicou você. Ele me garantiu que vocês, agentes da sombra, são dignos de confiança. Espero que possa me ajudar com um assunto delicado e possivelmente perigoso que envolve meu pai, Ali Babá. Com certeza você já ouviu falar dele. Encontre-me no lado de fora dos portões, ao sul de Bagdá, o mais breve possível. Murjana. Galera, no quadro de investigações vai aparecer para vocês essa missão. Eu não vou mostrar o meu quadro, né, de investigação, porque ali já está mostrando todo o spoiler do game, né? Mas essa tela aqui vai estar lá. Uma carta que Murjana enviou. Bora lá, vamos dar uma olhada então. Vamos no mundo. E a mulher está aqui, ó. O mercado precisa de equilíbrio. Todo comerciante de respeito sabe disso. Se meu pai visse isso... Murjana, filha de Ali Babá? Quem quer saber? Me chame de Bassem. Recebemos a sua carta na sede. Ah, os ocultos. Sim. Se eu tivesse esperado mais, os camelos teriam criado asas nas corcovas. Podemos pular a conversa furada. Venha. O tempo está correndo e nós também temos que correr. Caralho. Espera. Aonde estamos indo? Encontrar o meu pai. Mostre o caminho. Preparei os cavalos. Olha aí a cara do Ali Babá, mano. É. Vamos lá. Homem poderoso. Vamos lá. Como nos encontrou? Dá para descobrir muitas coisas em Bagdá. Especialmente se seu pai conhece todos os comerciais. antes da cidade. Ali Babá. Sua carta dizia que ele está em perigo. Sem dúvidas. Já ouviu falar dos 40 ladrões? Os famosos bandidos. Liderados pelo rei dos ladrões. A lenda diz que ele impunha uma espada flamejante. Os garotos com quem eu cresci não paravam de falar dele. Achei que era uma lenda. Uma história para crianças. Meu pai se envolveu com eles. Para ladrões, surpreendentemente, são ótimos comerciantes. Seu pai os encontrava no território deles? Uma ideia horrível. Eu disse para ele mil vezes que não era para fazer acordo com ladrões. Mas entrava por um ouvido e saia pelo outro. Agora veja só onde estamos. Eu trabalhando com ocultos para garantir a segurança dele. Você deve amar seu pai para contratar um oculto como seu guarda. Nós viajamos juntos. E eu sou a protetora das caravanas dele. Sou responsável por seu bem-estar. E uma filha se preocupa. Não devemos subestimar esses ladrões. Você será meu suporte se eu precisar de ajuda. O plano é simples. Vamos ficar observando de longe. E se alguma coisa acontecer, me acompanhe. Ok. Ok. Estamos perto. Ah, não. Tufarra. O cavalo do meu pai. Lana Kuala. Vou arrancar os membros deles. Espera, Mujana. Ainda não sabemos o que aconteceu. O último testamento de Alibabá. Se você encontrar essa carta, acredito que eu tenha morrido. Descobri muito o segredo dos 40 ladrões, mas não todos. Todo o reconhecimento que eu adquiri, eu registrei no meu diário aguardado... Ou melhor, no meu diário guardado no meu quarto. Use o conhecimento que eu reuni para derrotar essa praga dos ladrões. Que Allah te abençoe. Não estou vendo o meu pai. Ali. Temos que ir para lá agora. O que aconteceu com observar de longe? Chega de observar de longe. A vida do meu pai está em perigo. Eu vou. Não, espera. Vou derrubá-los em silêncio. Estamos no território deles. É melhor tomar com eles. Você não perde tempo. Gosto disso. Vamos lá. Ele não sabia que nunca se deve negociar com ladrões. Acordar eles não vão mais. Acordar eles não vão mais. Ah, ele está acordando os caras, mano. Então, espera aí, então. Vamos dar uma brincada aqui, então. Delícia. Saboroso. Silêncio. 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 Mujana. Sim. Estou aqui. Não. Adua-la a Nilji que hila aoa Jana. Obrigada. Obrigada. Eu não acredito que esse é o último dos ladrões. Deve ter mais. Temos que ir. Sim. Meu pai será enterrado e lembrado como deve ser. Me encontre na minha casa, perto do bazar. Te darei o pagamento pelos seus serviços lá. E acabou a DLC. Já pensou, mano? Propriedade de Alibaba. Vamos lá. Essa propriedade é enorme. Cabem centenas de cavalos e camelos. Não sabia que acabar com ladrões seria tão lucrativo. Você é uma boa filha. Não fui a filha que ele queria. Eu queria ver o mundo. Atender ao chamado da aventura. Aço contra aço. Corações na luta. Para ele, seria melhor alguém que gostasse da vida simples e sensata. Apesar disso, eles sempre me amam. As únicas vezes que discordamos foi por causa dos acordos dele com os 40 ladrões. Pode ser difícil resistir à tentação do dinheiro. Principalmente quando se está acostumado a um certo padrão de vida. Eu também achava isso. Mas não era o único motivo. Olha. Encontrei desenhos e anotações nas coisas dele. Falam de uma caverna maravilhosa, cheia de moedas e joias. Ele escreveu sobre realizar meu desejo de ver o mundo. De alguma forma, os 40 ladrões eram a chave para essa caverna. Tem tanta coisa que ainda não sei sobre o meu pai. Eu devia ter ajudado ele ou pensado em um plano. Às vezes, nós guardamos segredos. Principalmente de quem mais amamos. A marca dos ladrões. Ainda estão vivos. Isso significa que você é um alvo. Agora sabem onde você está. E outros virão te procurar se ficar aqui. Tirar a vida do meu pai não foi suficiente? Nós mexemos com eles. Se marcarmos as outras casas, posso interceptar os ladrões antes que tirem mais vidas. Não posso deixar que toquem no corpo do meu pai. Eu já vou. Ficando interessante essa missão, cara. Não quero mais inocentes em perigo. Marcar algumas casas vazias vai distraí-los. Está ficando interessante isso aqui, cara. Já está muito melhor que a missão do Beowulf lá do Assassin's Creed Valhalla, né? Acho que a Ubisoft aprendeu isso aí, cara. Porque aquela lá deu até vergonha, cara. Poxa vida. E eu estava com uma expectativa para ela. Uma aqui. Duas. Mais uma marca. Preciso correr. Os ladrões podem chegar a qualquer momento. A última. Eles vão ficar confusos. Agora é só esperar em algum lugar alto. Vamos pegar esses ladrões alhados aí. Vamos pegar esses ladrões alhados aí. Os ladrões devem chegar logo. Deixa eu chegar. Vamos pegar. O que? O que é isso? Eu juro que não marquei uma casa. O que tem mais de uma? Era essa? Ou aquela? Todas são iguais. Dispare. Encontrem a cada set. Depressa. Aparece. Aparece. O que foi isso? Não. Mas eu vou te achar. Não, não, não. Quero falar com você. Bom, isso foi emocionante. Peraí. Isso esconderia bem a uma pessoa. Claro, claro. Mas o Sarib esvola quem fica de preguiça. Não era bem isso, mas tudo bem. Nossa, caiu. Mas tem um par de eles. Ferozes, mas tem técnica. São guerreiros formidados. Mas eu também sou. Mola aí. Espero que Mordiana esteja segura. Isso não precisa ser difícil Então tá bom Largue o seu espado Vem, meu brigado Você tá bem? Obrigada Eles dançaram bem e acabaram comigo Seus ferimentos são graves Temos preocupações maiores Ouvi eles conversando antes de me encontrarem Foi o rei dos ladrões quem comandou a execução do meu pai E agora a minha O que ele quer com você? Ele sabe que sei da caverna deles Depois de matar o meu pai Sou só uma inconveniência Ele também sabe que não vai ter um segundo de paz enquanto eu estiver viva Nem eu Enquanto ele viver O sangue do meu pai corre em minhas veias Então temos que caçá-lo primeiro Não Não vou pedir mais de você Ainda tenho que te pagar pelos seus serviços Nunca deixe um trabalho incompleto Vamos falar sobre o pagamento quando isso acabar Eu vou com você Não Eu vou na frente Enterre seu pai Depois me procure Espera Encontrei isso nos pertences do meu pai Abra-te, Sésamo Uma palavra de ordem Pode ser uma chave para o que meu pai queria que encontrássemos O esconderijo deles A caverna Obrigada, Oculto Eu encontro você lá É hora de acabar com seu reinado, rei dos ladrões Vou te encontrar Vai, Oculto Nos encontramos quando eu me recuperar De volta onde tudo começou Sai daqui Nossa, os caras aí, mano Nossa Rapaz, eu não tinha visto ninguém Agora descansa O que foi? O que? Até quando consegue se esconder, carníssimo? Faz o que? O que é isso? Não vai atravessar ainda Rapaz Demônio vai queimar Não cara Tem mais? Tem mais Tem mais Tem um perdido ali Agora a porta Não deve ser difícil de achar Não mesmo Abra-te sésamo Funcionou Até os Banu Musa ficariam impressionados Agora é achar o rei dos ladrões Né? A vida de um homem não é uma inconveniência O rei dos ladrões vai pagar caro Isso ai Bássio Isso ai Bássio A explosão de fogo que emerge na baixa Se pelo menos o rei nos deixasse usar E não custaria nada pra ele Quando está conosco A maior parte das coisas são de graça Deixaram Deixaram a garota viva Devo ter esperado demais de vocês Aparece o Eivor falando Caras Eu acho que é pular e matar Eita! Eita! Aprende ele, tio? Beleza O lugar está abençoado Não é à toa que o cara é o rei dos ladrões Caramba Deixa eu ver Está lotado de coisa Sinto muito, demorei mais Ele está Se foi Era tudo mentira Truques sagazes, ilusões Ele nos enganou Não por muito tempo O sangue foi pago Achei que me sentiria melhor Aqui O pagamento pelos seus serviços O que vai fazer agora? Vou me juntar a uma caravana para Samarkand Quando meu pai estava vivo Vimos muitas cidades E vivemos muitas alegrias Agora ele está morto Não tenho mais razão para ficar O desejo de seu pai para você se realizou É verdade Mas foi a um custo alto demais Vou seguir a estrada sozinha E encontrar meu pai no final Boa sorte, Murchana Espero que a gente se encontre de novo um dia Você me encontrará Mas acho que não conseguirei te encontrar Homem das Sombras Wadaham Oculto Adeus, Murchana Que Allah ilumine seu caminho Beleza Era só isso mesmo Olha lá Ganhamos o traje do rei dos ladrões Vamos colocar para dar uma bizoiada É um figurino? É um figurino Olha aí Uma roupa que o Barsen vai ficar sem capuz Ok Está de boa até Olha aí O que vocês acham Se eu não me engano É o único traje que a gente vai ver ele assim Né? Sem Sem o capuz Fora aquele outro Do início do game Do treinamento Será que foi só isso? Eu acho que foi só isso Não tem nada perdido aqui Acho que não Ah Tem tesouros Mas está bom Depois eu pego ele Meus lindos Então é isso Vamos ficando por aqui Agradeço vocês Mais uma vez Por terem me acompanhado Tamo junto Demais Um abraço Beijão no coração É nóis Tchau 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 E aí